Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Agradeço a você pela participação no canal, com a sua inscrição, com o seu jeito de ser, com o seu questionar. Nós agradecemos de coração. Hoje, nosso tema aqui é pluralidade cultural. Ser plural, ser diferente, estar diferente, gostar do diferente, gostar do seu jeito, que é um jeito diferente. Então, nós vamos ver que plural, ser plural é reconhecer a nossa origem, que é diversificada, complexa e completa, porque você é um indivíduo único no universo. Ser plural é entender o ser humano e sua história desde a pedra lascada até a robótica. Então, o que é pluralidade cultural? No fundo, o conceito de pluralidade cultural vai incidir na diversidade, na multiplicidade, no multiculturalismo, ou seja, no encontro de várias culturas, de várias expressões, de vários gostos, de vários saberes que compreendem o fazer, tanto espiritual quanto material, dentro do processo histórico da humanidade. Você é parte disso, você não escapa. Você é diferente, como eu sou diferente, como nós somos diferentes, porque somos únicos. Segundo o Roque Laiara, a cultura é uma teia tecida pelo ser humano. Tudo que nós fazemos, nossa comida, nosso vestuário, nosso saber, nosso amar, nosso gostar, nossas famílias, tudo é tecido pelo ser humano. E o Laiara vai dizer que cultura é isso, ou seja, tudo que nós fazemos, tanto no sentido material como espiritual. Assim, em todos os países do mundo, existe um conjunto de valores que forma a sua cultura, ou melhor, sua forma de ver, de enxergar, de entender e agir, formando assim as diferentes aptidões e visões. No caso do Brasil, é possível ver a diversidade cultural existente em suas manifestações culturais, tanto no norte, nordeste, sul, sudeste. Cada comunidade, por menor que seja, por mais minúscula que seja, tem a sua cultura, tem o seu modo de ver expressado na culinária, como já falei, na alimentação, na religiosidade, nessa multiplicidade de religiosidade que o Brasil, desde o cristianismo, passando pelo judaísmo, chegando às religiões afro-brasileiras e outros tipos vindo das comunidades indígenas, nós formamos um país multiplural no sentido religioso, como também no sentido das músicas, das festas tradicionais e tantos outros aspectos que marcam o ser brasileiro. Como é ser brasileiro? Ser brasileiro é ser diverso. E aí nós encontramos essa diversidade na política, na sociedade, na religião, em todos os cantos que há ser humano, há diversidade, há pluralidade. Segundo a antropologia, pluralidade cultural diz respeito ao conhecimento, ou seja, é a valorização do atributo cultural e étnico, ou seja, atributo do ser humano. Todavia se volta também para as desigualdades sociais e econômicas e se põe a pensar, a criticar todas as relações sociais discriminatórias, excludentes, racistas, sexistas, que permeiam a nossa prática e o nosso interior, e também o interior da sociedade. Nesse sentido é preciso colocar em discussão a importância do respeito e da diversidade para a permanência da cultura. Eu faço cultura, você faz cultura quando você age, quando você transforma, quando você modifica, quando você adoece, ou seja, a única coisa que você não deixa de fazer é passar por um processo de mudança, seja local, seja regional, seja nacional e seja global. Ou seja, o ser humano, no contexto atual, ele é plural porque ele envolve, porque ele é envolvente, e isso marca sua importância, por isso você é importante enquanto ser diferente. Para tanto é importante o discernimento, no intuito de valorizar as diversas culturas, desse modo a pluralidade cultural em sua dimensão libertadora do ser humano. É preciso avançar no sentido do não, não ao racismo, não à discriminação, não ao preconceito. É uma luta cotidiana, é uma luta diária, minha, sua e de toda a sociedade. Nesse contexto, a educação deve incluir no currículo a praticidade do conceito, ou seja, a multiplicidade deve estar vinculada ao conceito de currículo, devido à sua relevância, enquanto elemento que orienta a prática pedagógica e que valoriza o ser individual. Você é excelência, você é digno, você é uma grandeza do universo, da natureza. Para quem é cristão, você tem o DNA do Pai Celeste, ou seja, o espírito em seu coração. Conforme Libânio, a escola, o educador, o aluno, a sociedade e toda a humanidade, é parte de uma viagem plural, que deve entender sempre o outro na órbita cultural, na órbita espiritual. Assim, a importância da pluralidade cultural promove como objetivo ajudar, ajudar, ajudar aquele que precisa, ajudar o próximo, transformando essa ajuda em amor, amar o próximo. Esta é a ordem de Jesus. Então, é preciso fugir da alienação, é preciso fugir da massificação, é preciso fugir daquilo que te escraviza, tanto no sentido da exploração como no sentido do pensar. É preciso acolher o diferente, tendo sempre o respeito que contribui para o desenvolvimento e a formação cidadã, ou seja, a formação do eu interior. Você é forte, você é corajoso, você pode. Em fim, a escola deve permitir, através da leitura e da reflexão, do pensar filosófico, o valor do ser humano, e, com isso, criar um foco da liberdade criativa, por diversas expressões, por diversas visões, por diversos olhares. Desse modo, a pluralidade cultural é revelada com a produção humana, e, cada dia, é mais visível em seu relacionar, em nosso relacionar. É isso aí, dê um joinha, meu muito obrigado por você estar aqui no canal. Aquele abraço e tchau!